Festival de Buki! SIIIIII! Festival de Buki! SIIIIII! Festival de Buki! SIIIIII! Festival de Buki! lisivio iman' masin acrílic. quer pink da Aruboye aruba gel em amao pala gel em amao pala gel em amao pala gel em amao pala gel em amao lahi Amiguitos, não, conta, conta, conta vai com vocês, não. Tio ali, te na Aruba, é bem aqui, style de turista. Posso, de uma maneira, ranela, ranela, cuque bira turista. A ver, tio ali também, tá, que era bira turista, e tu ali, abim, queiro na Aruba. E agora aqui, já demais, tio ali na Aruba, ando, quer dizer, sim, viin, seca o sang na escola. Não, 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 é coisa, não, 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 é coisa, não, não. Também, tio ali, te na Aruba, tio ali, tá, vai, seca o sang, den, clas, awo, awo. Banqueiro, banqueiro, banqueiro na Aruba, tem roupicos bonita, roupicos passinha. Banqueiro, banqueiro, banqueiro na Aruba, tem roupicos bonita, roupicos passinha. e aí e aí o mesmo os não que o alí que tata dia e da vida mocha of me um isa via teó ali da muita mocha em tomada teó ali ainda é da vida ali and o que o alí que era vira dia e vira grande well alí que era meneris call alí que era vira meneris call ori vira grande pero pero tambe alí que era vira carpinte carpinte tambe alí que era vira dia e vira grande traha cu palu ando e que era vira carpinte fini nandé ame screen werker carpinte finico da traca chico costa bonita sini pero tambe alí que era vira artista si alí que era vira artista ando possam saco agana no meneris call no carpinte tampouco artista agana tio ali a vira alí a vira artista ando ora ali a vira tío ali rilas masi 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 però tío ali traha un par de piezas cu por emple Então, uma peça que vai ao verde, a fim de vista tocante de Mineriscol. Você sabe que para mim esse jogo você entende? Então, se você pode andar sem de gana, batimã, 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 um documento. Se pode sentir de gana, move, move, dá-me. Você pode ouvir o que você gosta, se você gosta, toca, canta e move. Você pode sentir de gana, move, agora que você vai sentar, canta e playa aqui, você pode move, fácil agora aqui, mas você está em classe, se você move. Vamos para isso de Mineriscol. Eu quero saber o ano passado, eu acho que acabou, mas agora aqui, eu vou ver se é como uma peça de Mineriscol. Eu comecei a dizer, ah, se mãe com o pai manda a minha escola, está seca e fria. Se mãe com o pai manda a minha escola, está seca e me nera. Bota vai ser cã e fria, está para a boca. Bota vai ser cã e me nera, sim, está para a boca. Se! Bota vai ser cã e fria, está para a boca. Bota vai ser cã e me nera, sim, está para a boca. No pacienta conversa com bobicinha. No pacienta bate blequi com bobicinha. Botava e cerca e frau com polaga, tapa bocinha. Botava e cerca mener segur, tapa bocinha. No pacienta conversa com bobicinha. No pacienta bate blequi com bobicinha. No pacienta conversa 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 com bobicinha. aqui no papo conversa com a sinha no papo conversa com a sinha cora bom vai escolha você não passa com a sinha coisa na e porra com você não é e porra com a sinha bebida humo chá sabe ok tambem te vai se verem o que está batado carpinte há um cantinho também de carpinte um cantinho que nós conhecemos de carpinte guta visa carpinte tamás cura e xa quinza xa quinza vocês estão acordados? vocês estão todos sabidos? vamos cantar junto com te vai ali Um, dois, três. 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 Um, dois. Um, dois, três. 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 Um, dois. Um, dois, três. 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 Um, dois, três.